Bom, nós estamos aqui na Escola Aloysio Pinheiro e estou ao lado aqui do professor Everaldo Lins e também aqui da coordenadora pedagógica Simone Leite. Ele vai trazer informação a respeito da Mostra Cultural que vai acontecer no dia 29 agora de novembro e nós vamos falar um pouquinho a respeito da história, né, professor? A Mostra, ela está se destacando historicamente, digamos assim, com grande relevância, visto que os 10 anos e os 11 anos desse evento causam impacto, causou, está causando impacto positivo aqui na nossa região. E dado que, assim, a atividade, digamos assim, a temática, elas são vinculadas, as temáticas são vinculadas à cultura e à tradição dessa faixa de pessoas, né, que chega a 52, 53% da população brasileira. É bom dizer que, além da Lei 10.0639, existe uma lei, se chama Lei nº 5.147, de 2001, que determina ou que estabelece a educação antirracista aqui no nosso estado. É bom dizer que, frisar, que Rondônia, sendo um estado novo aqui na região norte, ele, repetindo o que eu tenho dito outrora há pouco tempo, é um estado que finca raiz na tradição afro-brasileira aqui da nossa região. Porque outrora se dizia que na região amazônica não teria negro, não teria mais, seria uma região de indígena. E aí a gente vem com o tempo, a gente, eu digo quem? Os pesquisadores. E a CRE, não é? É bom a gente dizer isso, que é o suporte institucional para que a Lei 10.0639 e a Lei, agora, a Lei 5.147, se concretizem. Simone, como é que vai acontecer esse evento em si, né, do dia 29, agora de novembro? Então, a amostra, ela visa apresentar a toda a comunidade escolar aquilo que vem sendo desenvolvido durante o ano nas nossas escolas estaduais, né. Nós atendemos aqui as escolas de Rolim de Moura, mas também temos outras escolas nos municípios vizinhos que fazem parte da nossa regional. Ao todo são 22 escolas. E nessa amostra nós teremos apresentações dessas 22 escolas referentes à questão da cultura e da valorização da cultura afro, né. Então, no dia 29, a gente convida todos a fazerem parte dessa amostra, que será lá no CE, Jorge Teixeira, no início às oito da manhã. E nós teremos várias apresentações ali pertinentes àquilo que foi desenvolvido nas nossas escolas durante esse ano letivo. Apresentações da cultura afro e também questão de alimentação também? Essas coisas vão acontecer ou não? O foco mesmo é na questão pedagógica. Então, apresentações com dança, música, teatro, poesia e também exposição daquilo que foi produzido. Então, às vezes, a gente vai ter ali exposição de máscaras que foram produzidas na temática afro. Desfile também. Você vê que o repórter aqui está preocupado com comida também, apesar de que a comida afro também é cultura, né. Faz parte, né. Então, nessa edição a gente não vai ter essa parte específica da valorização da culinária africana, né. Mas a gente já teve em outros momentos, sim, essa presença. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.